Bom dia! Faltando cinco dias pra minha competição, o Maurício veio aqui me visitar, amanhã estamos viajando pra Curitiba, vocês vão conosco, nós vamos cobrir tudo lá, o Horst chegou na segunda-feira, hoje já é terça, mas daqui a pouco estaremos todos lá, eu, Horst, Rafa, uma galera de peso, vocês vão acompanhar os nossos últimos treinos, as estratégias que nós vamos realizar pra chegar no limite do físico pro dia da competição, mas antes disso, hoje é dia de exames, por quê? Porque eu trabalho na maior marca da América Latina e ela se preocupa com a saúde dos atletas, meu querido amigo médico da Integral Médica, expert da Integral Médica, doutor Sandro Ferraz, ontem entrou em contato comigo, perguntou como é que eu tava me sentindo, aí eu disse que eu tava me sentindo muito cansado, muito fadigado, que eu acredito que é por conta do limite aí, do físico que você vai chegando, absolutamente previsível, mas ele disse, Renato, é bom que façamos alguns exames, então hoje a moça do laboratório já chegou, a coleta de exame vai ser feita aqui em casa, isso é um luxo que você conquista graças a muito trabalho, então é o que eu sempre digo pra vocês, aonde está o esporte na vida de vocês? Ele é bem encaixado como um hobby ou você enxerga ele como uma profissão? Pra mim, ele é o meu hobby, ele é o que me move e o que me emociona, mas eu tenho um trabalho e esse trabalho eu pago minhas contas. Desenvolvi minha carreira no fisiculturismo, muitos de vocês sabem, lá no passado, 2000, 2002, fiquei 16 anos sem competir, ralando, estudando e trabalhando, me desenvolvendo profissionalmente, mesmo não competindo, mesmo não competindo, continuava no mesmo estilo bodybuilder, no mesmo estilo de vida, no mesmo lifestyle, fazendo dieta, treinando, acompanhando os grandes fisiculturistas que foram passando por essa época. E quando me senti pronto, principalmente, financeiramente, pra poder entrar novamente no esporte, pra poder investir no físico, porque tem que investir, pra poder cuidar da saúde em paralelo, junto com a alta performance, alta performance e saúde nem sempre andam juntos, então vamos lá, colher as amostras de sangue, faltam 5 dias. Bom dia, bom dia, bom dia, melhor tirar a camisa, né? Não precisa, se ela subir, se ela não apertar muito, tá ótimo, não precisa, tá ótimo, tá, todos esses são os seus, tá bom? Todos esses? Olha isso, isso é uma frota, olha quanto eu vou tirar disso, ó, três, seis, É porque, ó, 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 eu não vou pra Curitiba. Você não vai pra Curitiba? Só eu que vou? É a mamãe. É, a mamãe também vai, né? Tudo isso aqui? Isso. Eu torçando que é saber até meus ancestrais, mas é importante, gente, a gente sempre bate na mesma tecla, cuidar da saúde de um atleta de fisiculturismo, que faz o que a gente faz, que leva o físico ao extremo da forma que a gente leva, é, vamos dizer assim, um ato de juízo, um ato de responsabilidade. Eu sei que muitos atletas não possuem nenhuma assistência médica, mas isso me deixa, de certa forma, preocupado, porque, às vezes, ele investe um carro no físico pra entrar no campeonato. Não gosto de almoço. Eu não tenho uma assistência médica pra socorrê-lo numa situação emergencial. E isso é o que mais me preocupa. Um atleta tá sucessível a alguns riscos. Esse esporte, diferente da grande maioria, é quando você é um fundista de 100 metros, um jogador de futebol, você chega no auge da sua performance e vitalidade. Você tá te nindo quando você chega no dia da competição. Aqui não. Aqui é o contrário. Você tá no limite do limite do teu corpo. Você tá se esvaindo. Quantos atletas famosos e conhecidos que você já acompanhou que não desmaiaram no palco. E isso demonstra não que ele estava doente naquele momento, mas que ele estava no limite do limite ao ponto de apagar. Desidratado. Sem água. Nenhuma. Muitas vezes mal alimentado por conta de problemas em bater o peso. Um excesso de treino. Um excesso tremendo, às vezes, dentro da estratégia dele de uso de ergogênicos. Então eu acho que tudo isso requer cuidados. Nesses exames aqui, o doutor Sandro tá pedindo de tudo. Exames pra avaliar pâncreas, como a mirase e bipase. Pra avaliar fígado, PGO, TGP, biligrubina, gama GT. Avaliar colesterol. Avaliar o hormônio feminino, estradiol, pra verificar se não tá muito alto, se não tá muito baixo. É importante no equilíbrio desse hormônio. Pra avaliar o nível de testosterona. Pra avaliar a prolactina, que é um hormônio que as mulheres grávidas têm em excesso. E nos homens não pode haver, porque o risco é muito grande de gênecomastia. Prolactina é um hormônio que traz na mulher a sinalização pra produção de leite. Avaliar o hormônio feminino, estradiol, pra verificar se não tá muito alto, 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 se não tá muito alto. Rafael Brandão, que é o grande anfitrião desse campeonato, também já está lá. Vocês vão acompanhar uma sequência de vídeos. Finalização da preparação da minha competição, da competição do nosso querido horse, monstro cavalo. Detalhes fisiológicos de como funciona uma preparação. Aquela transformação que vocês veem que acontece com os atletas. De repente o atleta entra na pele, na fibra, grande, cheio. Onde estão os detalhes? Onde estão os segredos? Nós vamos preparar uma sequência de vídeos pra vocês. Vocês vão acompanhar, tempo a tempo, a reta final do Brandão Classic. Detalhe, como é que será que tá a preparação do horse? Qual a estratégia hoje do horse? Horse, dá um salve aí na galera, enquanto eu tô aqui no aeroporto. Pra te encontrar, conta aí como é que tá a sua preparação aí em Curitiba. Bom, galera, já estamos aqui em Curitiba. Hoje, quarta-feira. Tô no meu segundo dia, zero carbo. A refeição que eu vou fazer agora são 300 gramas de frango. Eu ainda tô fazendo com bastante sódio. Ontem tomei 12 litros de água. Hoje vou tomar 12 de novo. Essa refeição aqui é pré-treino. Eu vou comer 30 gramas de frango, um pouquinho de tomate, um pouquinho de pepino, com bastante sal. Eu faço os de magnésio antes do treino também, que ele controla a saída da entrada de potássio e sódio das células. Bom, com o passar dos anos praticando esse esporte, você vai aprendendo a fazer uma comida gostosa. Não que eu faça vários tipos de comida gostosa, mas o que eu boto na minha dieta, pelo menos eu sei fazer de uma forma que fique bem saboroso. e aí acaba ficando fácil e prático depois. Ontem e hoje serão seis refeições assim sólidas por dia. Na primeira e a quarta eu fiz 300 gramas de tilápia com salada assim. Na segunda e na quinta refeição, 300 gramas de frango com essa salada. Na terceira e na sexta refeição, foram dez claras e quatro gemas com um pouco de azeite. Todas com bastante sal. Logo após o meu cardio em jejum, fiz uma hora de cardio em jejum ontem e hoje, tomei 30 gramas de amino hard. E logo após o meu treino, também 30 gramas de amino hard. Não uso whey, não uso BCA, nem nada. Nesses dias aqui, estou usando só o amino hard. Bom, agora a gente vai lá partir para o treino. Não poderia deixar de levar o segredo, o secreto. Bora, rapaziada. E aí 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 É isso aí rapaziada Espero que esteja gostando A gente compartilha É nóis